Bom, gente, estou aqui sentada no mesmo bate-local que eu encontro vocês todos os dias. Mas hoje estou ao lado do Evan, do adestrador lá do Espaço Cão Vida. Ele vai dar umas aulas para o nosso mascote, que é o Bartolomeu. Nessa primeira oportunidade nós vamos aprender o básico, assim, o xixi e cocô. Onde que ele pode fazer, como a gente faz para induzir ele a fazer xixi e cocô num determinado lugar, com uma determinada circunstância. Se é no jornal, se é na fralda, se é lá fora, enfim. Nós estamos no nosso cenário, né, Evandro? Exatamente porque é aqui que ele trabalha, é aqui que ele fica a maior parte do tempo quando ele está na TV Pantanal. E a gente precisa educar ele, fazer com que ele tenha uma formação acadêmica exemplar, né, Evandro? E hoje nós vamos ensinar ele a fazer xixi e cocô no lugar certo, não é verdade? Em relação à higiene, está fácil. Ele já está bem tranquilo quanto a isso. Porque a gente acordou ele, colocou lá o banheirinho, brincou um pouquinho e já foi, já fez. Então, a associação ao banheirinho já ocorreu. Mas você detectou dois problemas no nosso caso, né? Há pouca opção de banheiro, né? O ideal é que tivesse mais banheiros para que ele não tenha que percorrer um percurso tão longo, segundo ele mesmo, agora nessa idade que ele está, até o banheiro. Nós temos alguns lugares que não tem condição nem de pôr um banheirinho e nem de deixar ok fazer xixi, muito menos cocô, né? Porque o material que é feito não tem essa resistência ou não tem essa função, né? Nós temos que deixar tudo visualmente limpo e bonito para o nosso querido telespectador. Então, como que a gente faz? Antes de você já ir buscar o seu cachorro, quando você comprou, adquiriu, ganhou, você já prepara o banheiro dele. Esse banheiro pode ser preparado com os absorventes que hoje tem no mercado, né? E pode ser preparado com papel, com jornal, enfim, com outros tipos de papel também. Desde que seja abundante, grande. Tem algumas outras considerações que você disse para mim durante a aula que é muito importante. Os horários, as refeições influem muito nessa associação, né? Quando o cachorro come, ele logo em seguida vai fazer cocô. Então, você tendo um horário definido que você pode escolher, né? Para dar alimentação para ele, você automaticamente vai ter um horário definido para ele fazer o cocô. Com isso, você vai ter a maior chance de induzi-lo fazendo o lugar correto. Sempre quando a gente chega em casa, o ideal é fazer a festinha, agradar a ele, aquela confraternização inicial, próximo ou senão no banheiro. Assim que ele tiver a vontade de fazer o xixi, ele já vai estar no banheiro. Então, desceu do carro no apartamento, sem ter o privilégio de andar no chão, lá embaixo, para fazer o xixi e cocô. Primeira coisa, largar dentro do banheiro. É, ou próximo. Até que ele vai se condicionando a fazer só naquele local. Agora, vamos eleger mais um ponto de apoio para o Bartolomeu. Eu posso escolher, vem comigo. Eu posso escolher aqui, ó, nesse nosso escondidinho aqui atrás? Pode, pode. Fica mais perto, né? Ali também. Ali na frente? É, ali também. Eu não sei se vai pegar aquela cadeira lá, vai pegar posteriormente? Não, não sei, mas vai ficar livre. Então, vamos escolher mais um local aí. Um ali, um aqui, já tá bom? Exatamente. Você comentou comigo sobre o erro, né? O que ele fez aqui. Aqui no meio, que não tem condição. Como é que eu inibo isso? Então, a gente vai fazer o que nós chamamos de negativar olfativamente. Vamos limpar o máximo possível. Sim, isso aqui já foi, passou-se álcool, sabão em pó, tiramos todo o cheiro, né? Para facilitar ainda mais, a gente vai tentar deixar olfativamente bem forte. Pode ser um cheiro gostoso para a gente, né? Tipo, uma essência que agrade a gente. A gente vai deixar essa região aqui bem cheirosa. Que vocês observaram que quando ele foi fazer o xixi, ele cheirou, cheirou, aí fez. Então, se de repente ele for, tiver com vontade de fazer e for cheirar nessa região aqui, que não é para fazer e tiver com cheiro insuportável, isso vai dispersar o cérebro dele. Ele vai sair. Essa foi a nossa primeira aula. Na próxima aula, o que a gente vai aprender? Comandos? Isso, vamos começar a desenvolver os comandos. O Bartolomeu vai saber o que é sentar, o que é deitar, dar patinha, fazer moto. Ai, não acredito! Vai ser tudo! Até a próxima semana, né, meu? Até a próxima semana, muito obrigada. Obrigada, viu? Já volto!